Nesse vídeo eu vou trazer pra você a solução de um problema que é muito comum Como reverter procedimentos mal sucedidos Mas antes de tudo, precisamos levar em consideração os fatores emocionais desse paciente que está nos buscando Porque ele já passou por um trauma Ele já executou o procedimento estético e ficou traumatizado com o resultado E está inseguro em relação a isso Então como que a gente vai conseguir abordar esse paciente? Como que a gente vai conseguir trazer ele de forma que ele se sinta seguro pra ser executada a técnica com você? O primeiro passo já foi dado Ele já sentiu segurança e já está aí com você Só que como conseguir fazer a reversão? Comunicação Você precisa se comunicar com esse paciente Esse paciente ele está traumatizado, está inseguro, está com baixa autoestima Então você tem que falar pra ele todo o processo Pra você já é óbvio como é executado Você se sente seguro com isso Então você tem que transmitir isso pra ele Porque o que é óbvio pra você não é pra ele Então você tem que explicar todo o processo Como vai ser executada a técnica Qual é o tempo de durabilidade Como que vai ser o tempo de reversão Quanto tempo que ele vai ver o resultado que saiu o produto que não saiu E como que vai ser executado todo esse processo até o pós-procedimento Porque quando a gente trabalha com reversão A gente sabe que tem os edemas Quando nós entramos com rialuronidase Enfim Tem aqueles edemas um pouquinho mais consideráveis Nos primeiros duas, cinco horas Então você tem que explicar tudo isso pra ele Pra que ele não fique mais assustado ainda Então a comunicação explicativa antes E no decorrer desse processo de reversão Ou seja, o paciente saiu daí do seu consultório Ele tem uma comunicação direta com você Após o procedimento Vai trazer toda uma segurança dele como cliente Como pra você profissional Então agora a gente vai fazer uma reavaliação Você vai olhar o paciente e ver por onde começar o seu protocolo Vai ser necessário utilizar a rialuronidase Vai ser preciso ali esperar um tempo Pra remover um pouquinho ali daquele botox Ou você vai precisar entrar com algum produtinho Pra tirar um pouquinho daquele feito da toxina Você vai avaliar ele como um todo Ver as características que ele menos gostou Falei, eu menos gostei desse malar Menos gostei desse quichinho Onde você vai precisar moldar Removendo gradativamente Pra que também ele não assuste Porque ele passou por um processo assustoso Do nada Porque num dia ele não tinha queixo No outro dia ele tinha E agora ele não tem de novo Então a reversão tem que ser um processo gradativo Não tirar tudo de uma vez Mas ir removendo gradativo Identificar os pontos que ele mais gosta O ponto que ele menos gosta E trazer também a valorização do rosto dele natural Realçando pontos só específicos Sem trazer exagero de produtos Um ponto também muito importante É identificar o produto certo Para aquele paciente Se bifásico, se monofásico Qual a melhor linha de produto Trabalhar pra aquele paciente Pra trazer de forma natural O rosto e a harmonização dele Também a questão da toxina Manter a mobilidade das expressões Ele conseguir fazer as expressões Sem que haja, óbvio, as rugas Do movimento Mas um ponto que eu valorizo muito Com os meus pacientes E eu deixo aqui pra vocês como dica É Foque em tratamento Não em exagero de produtos como preenchedores Tenta valorizar aquilo com estimulação de colágeno Trazer a juventude da face Sem pecar pelo exagero dos preenchedores em si E aí depois você finaliza a cerejinha do bolo Em pontos estratégicos da volumização que ele precisa Então nunca colocar em exagero produtos nos pontos que ele já tem projetado Colocar produto, volumização onde falta Esse também é o grande diferencial de uma harmonização mais natural Então é possível sim reverter esses procedimentos mal sucedidos Se você tem alguma história pra me contar Deixa aqui pra gente conversar sobre isso E discutir nos próximos vídeos Não esqueça de deixar o seu like, hein Um beijo Tchau, tchau Tchau, tchau